Salve amigo do Auto Vídeos! Hoje o dia é mais do que especial, é papo de ônibus como você nunca viu e como você nunca imaginou. É hora da gente falar dos 10 ônibus rodoviários mais revolucionários, mais impressionantes de todos os tempos. Eles trouxeram inovações, novidades, tecnologias, coisas que efetivamente fizeram a diferença nas nossas estradas. Então tá na hora de você entrar com a gente numa viagem no túnel do tempo, com suspensão AA, com motorzão, com conforto e com muita surpresa. Então vamos embarcar? Abriu a porta, hein? Vamos nessa! Vamos começar em grande estilo. Paulo, afinal de contas, você sabia que nos anos 50 a gente já tinha ônibus importado dos Estados Unidos, com tecnologia de ponta rodando no Brasil? Lia São Paulo Rio, eu tô falando dele aqui. É o Morubixaba, o GM-PD4104, que a princípio veio importado pela aviação Cometa. Eram modelos de 1953, chegaram em 1954. Olha só a imagem dele chegando no Porto de Santos. É um ônibus absolutamente incrível. Motorzão GM na transversal, seis cilindros, ronco fabuloso e uma série de inovações absolutamente espetaculares para a época. Imagina, hoje a gente tem vários ônibus rodando por aí que não tem nem de longe aquilo que ele já trazia. Suspensão a ar, ar condicionado com motor a gasolina independente, as janelas bem panorâmicas, com vidro raibã. Era um conforto, um estilo e aquele padrão de design americano absolutamente sensacional. Eles rodaram até 1973, porque depois houve mudanças legislativas, o governo sempre interferindo e aí eles acabaram saindo. Também passaram perto daqui, na onda, lá no Uruguai. E hoje em dia a gente tem alguns desses modelos que foram importados dos Estados Unidos posteriormente, como o clássico da Turismo Santa Rita, que a gente vai mostrar em detalhes aqui no Alto Vídeos futuramente. Então, para começar em grande estilo, a nossa lista é ele, Moro Bixaba GM PD4104. E agora é importante lembrar o seguinte, a gente vai fazer essa viagem aqui e com muita informação impressionante, precisei contar com a ajuda aqui do meu pai, Adalberto Mateira, que conhece toda a história automotiva do Brasil. Meu irmão, Leonardo Matera, designer automotivo e também usamos como fonte Lexcar e o diário dos transportes. Agora vamos em frente, porque tem muito mais surpresas. Agora a gente vem para um modelo que é impressionante pela beleza e por ser o primeiro monobloco do Brasil. A gente está falando dele aqui, olha só, Mercedes-Benz O321H e HL. L era a versão longa, ele chegou no Brasil no fim dos anos 50, tinha rodoviário, tinha urbano e olha só esse padrão de design europeu impressionante. Eles acabaram ficando conhecidos como bicudinhos, porque olha só, a frente dele fazia esse formato, mas com muito estilo. Realmente um ônibus absolutamente extraordinário, com algumas soluções incríveis. Como eu falei, o primeiro monobloco. E por que que isso é marcante? Antigamente os ônibus eram feitos em estruturas de chassi, de caminhão aqui no Brasil. Então ele marcou época por trazer um conforto em relação a um ônibus produzido aqui no Brasil pela Mercedes-Benz. Começou a ser produzido em 1958. Olha só, imagina naquela época a revolução que a gente teve com esses modelos e com motor traseiro, trazendo mais conforto térmico, acústico e também outra coisa, suspensão dianteira com molas helicoidais. Uma estrutura que só foi usada nele ao longo do tempo, mas que trazia conforto. Então a gente também vai mostrar, vai gravar com um ônibus desse de verdade. Aí a gente conta mais detalhes para você. Na época ele tinha um motor também de 6 cilindros e 110 cavalos de potência. Agora a gente chega no momento de surpresa, porque eu duvido que alguém que está assistindo esse vídeo viu de verdade esse ônibus. Será? Se você viu, deixa aí no comentário, mas sem zoeira, hein? Eu tô falando do Carbrasa Flamingo. Olha só que lenda. Sente só esse design moderno, todo invocado, com linhas aerodinâmicas, com muita inclinação. Imagina esse ônibus no começo dos anos 70. A Carbrasa é uma encarroçadora clássica lá do passado e o que aconteceu. Chegou nesse momento e eles quiseram revolucionar mesmo. O papo é de revolução aqui nesse vídeo. E para isso eles contrataram um designer catalão. Ele chamava Augustin Moore, chefiou a equipe de desenvolvimento desse ônibus por um ano e ele trazia inovações impressionantes. Olha só, uma que até hoje é impressionante, saídas de ar condicionado para o passageiro individuais. Olha só que coisa bacana. Um ponto bem legal é que a carroceria dele era montada sobre coxinhas de borracha. Isso trazia mais conforto para os passageiros. E olha só, essa imagem aqui é de cair o queixo. Ele tinha porta exclusiva para o motorista com basculamento para cima. Parece o Delorean agora do De Volta para o Futuro. Isso daí é muito interessante. A porta lateral também para o embarque dos passageiros acabava tendo um movimento bastante interessante, como você pode ver aí nessa imagem do Flamingo. E o lance é que a história dele era muito bonita quando a gente pensa por esses aspectos. Mas, como eu estava falando, isso acabou ocorrendo no começo dos anos 70 e a Carbrasa já enfrentava dificuldades financeiras. Em 1971, ela acabou indo à Concordata. E o aspecto aqui impressionante é que apenas três Flamingos foram produzidos. Olha só, isso faz dele uma lenda. Infelizmente, a gente não tem notícia de que tenha sobrado nenhum. Então, ficam essas imagens. Também lembrando que ele tinha a construção sobre um chassi Scania B76. A Scania também chegando no Brasil mais ou menos naquela época, anos 70. Jacaré da Scania também lendário tomando as estradas no Brasil. Mas, nos passageiros, a Scania também marcando presença. E a gente tem um modelo como esse. E olha só, os para-brisas também muito inclinados. Realmente, é muito legal a gente lembrar dessa lenda Carbrasa Flamingo. Agora, a gente chega no modelo também com design bem invocado, bem moderno, bem aerodinâmico, com muitas inclinações. Estou falando do Caio Gaivota. A primeira tentativa da Caio de entrar com força no mercado rodoviário. Coisa que ela, no final das contas, nunca conseguiu. Só mais recentemente, como a gente sabe, acionistas da Caio acabaram adquirindo o controle da Buscar. Mas, o ponto é que, quando a gente pensa em Caio, realmente nos rodoviários houve muitos desafios. Mas, não é por isso que ela não deixou de trazer grandes inovações. E, para mostrar isso em grande estilo, a gente está aqui com ele, o Caio Gaivota, na pintura lendária da Única. E ele foi apresentado no Salão do Automóvel de 1966. Então, a gente está aqui, nessa faixa dos anos 70, anos 60, quantas inovações. E uma coisa que me chamou a atenção, é que quando a gente começa a fazer as pesquisas, e olha só, pessoal, foram dias e dias levantando essas informações para vocês, para fazer esse vídeo, sempre com aquele carinho que a gente tem pelo mundo dos ônibus. Para você que é busólogo, para você que é motorista, para você que é frotista, para você que tem paixão pelo mundo, o universo do transporte de passageiro, a gente está fazendo isso daqui com muito carinho, como é a marca do AutoVideos. E olha só o que tinha o Gaivota, tinha um botão ali de chamada de serviço de bar individual. Estava até brincando aqui na gravação, naquela época podia fumar, podia beber nos ônibus e tudo mais, nos aviões. Eram outros tempos, a gente estava ali nos anos das liberdades, anos 60, e é legal a gente ver essa ousadia aqui no Gaivota. Então, olha só quantas coisas interessantes. Ele foi apresentado primeiro no Salão de 66, depois no Salão de 68 ele teve mudanças no design, acabou ficando com faróis duplos, ali as linhas foram mais modernizadas, eu gosto bastante. E olha só quantas coisas bacanas. Lá em 66, quando ele foi apresentado, ele tinha poltronas leito, 19 ocupantes só no ônibus, toalete, rádio, microfone, luzes de leituras individuais, ventiladores centrífugos e exaustores cinto de segurança. Olha só, até hoje é difícil a gente ver as pessoas usando cinto de segurança nos ônibus. E o Gaivota já trouxe tanta coisa bacana. E o lance é que as poltronas foram desenvolvidas pensando no conforto e foram desenvolvidas por um fabricante tradicional na área, a Probel. E olha só pessoal, você que anda nos ônibus nem imagina como é trabalhoso, é complexo o lance de projetar e fabricar poltronas. O Gaivota pensou nesse detalhe. E a princípio ele foi projetado para ser encarroçado sobre chassi Scania L76 ou Mercedes-Benz O326, 26 meu número da sorte, sempre marcando presença aqui no Auto Vídeos também. Produzido até os anos 70, até 1975 foi o último produzido e acabou não tendo o sucesso no mercado que a Caio esperava. Mas é um modelo que marcou época e a gente está conferindo com você aqui nessa nossa viagem tão especial no Túnel do Tempo. Agora a gente chegou no momento que eu imagino que você estava esperando, mas olha aí, não é o que você está pensando não. Está vendo ele aqui? Quem é ele? Flecha azul, flecha azul, flecha azul nos comentários. Flecha azul tem quem está nesse vídeo ou não sei o quê. Ele não vai estar não, sabe por quê? Quem está aqui é o Ciferal Dinossauro, galera. E por que isso? Calma, antes de mais nada a gente sabe como flecha azul, carroceria CMA da Comenta foi uma lenda nas estradas e a gente falou bastante sobre ele em outro vídeo quando a gente falou sobre os quatro melhores ônibus rodoviários de todos os tempos. Agora segura a onda para você conhecer a história do precursor dele, do ancestral, do pai do flecha azul. Por quê? Ancestral Dinossauro tem tudo a ver aqui, porque o que acontece? Como eu já falei lá atrás, lembra que a gente falou aqui no começo do GMPD 4104 da aviação Comenta? A Comenta realmente queria ter modelos com design que remetia ao padrão americano. Só que em 1973 eles precisaram ser retirados de circulação. E o que acontece é que a Comenta já tinha um relacionamento com a Ciferal lá do Rio de Janeiro, por exemplo, o Papo Amarelo daquela época, e o que aconteceu? A Ciferal acabou recebendo até PD 4104 da Comenta para desenvolver uma carroceria que atendesse ao padrão da empresa paulistana. E aí que acabou surgindo o lendário dinossauro, chassi Scania BR-115, e essa inovação impressionante no design. Ele foi apresentado no Salão de 1972, com esse estilo que marcou época nas estradas de um jeito absolutamente fenomenal. E, claro, o aspecto mais marcante, a carroceria de dura-alumínio, um composto que deixava o ônibus leve, e aí entrava o que? Motorzão da Scania. Então, claro, eles ficaram conhecidos pelo desempenho absolutamente avassalador nas estradas, deixavam carros para trás. Quem viveu nessa época sabe como os cometas, principalmente, e os dinossauros acabavam tendo um comportamento impressionante nas viagens, com esse estilo prateado, com essa ênfase no alumínio. Isso é absolutamente impressionante. A frente com uma inclinação também bastante legal, um design harmonioso. O primeiro dinossauro era um pouquinho mais quadrado, mas ao longo do tempo ele foi sendo aperfeiçoado, e, naquela época, não tinha para ninguém, no Eixo Rio-São Paulo. Claro, depois, muitos dinossauros, alguns deles rodando até hoje aí, fazendo viagens para a Foz do Iguaçu e tudo mais, pelas características de durabilidade bem impressionantes, resultantes dessa combinação chassi-scania com uma carroceria com esse padrão de dura-alumínio. Agora, o ponto é que a jornada dos dinossauros acabou aproximadamente em 1982, quando a Ciferal pediu concordata. Depois, ela retornaria no futuro e tudo mais. Também, na sequência, acabou sendo adquirida, hoje, pela Marco Polo. Quando você vê Marco Polo Rio, é porque a gente está falando da antiga Ciferal, que foi a responsável por essa criação aqui. Incrível! E você viu a nossa chamada aqui? 10 ônibus mais revolucionários da história no Brasil, e a gente está falando dos rodoviários. A gente já falou de 5, porque essa é a primeira parte desse vídeo absolutamente impressionante. Olha só quantas coisas fenomenais que a gente viu. Tecnologias que, até hoje, não são tão comuns em todos os ônibus que operam no Brasil pelas estradas, como a gente sabe, mas que já estavam presentes em veículos como esse 5 que a gente citou aqui. Olha só quanta coisa impressionante. Eu tenho certeza que você viu pontos nunca imaginados, como eu falei no começo, porque quando a gente começa a pesquisar, sentir essa história, é de arrepiar, é emocionante, porque foram esses veículos que levaram as pessoas nas viagens naquela época. Como era difícil viajar de avião naqueles tempos, Então foram esses ônibus que permitiram as pessoas passearem, viajarem, terem momentos de lazer, momentos de excursões com amigos, com vizinhos, com familiares. Foram ônibus que permitiram pessoas que puderam trabalhar em lugares mais distantes, visitar seus familiares, seus entes queridos por aí nesse Brasilzão. Então essa é a nossa homenagem inicial para esses modelos que marcaram época, para todos os profissionais que estiveram envolvidos nas construções dessas lendas das estradas. E olha só, foi de perder o fôlego, hein? E é só a primeira parte. Fica o convite para acompanhar a segunda parte que em breve vai ser publicada aqui no AutoVideos, dependendo da época que você está vendo esse vídeo. Já procura aí ônibus mais revolucionários rodoviários do Brasil, AutoVideos, que você já confere, porque tem muito mais surpresa vindo por aí. Porque você sabe, aqui no AutoVideos a gente fala de carro, caminhão, ônibus, SUV, motorhome, automobilismo, e muito mais, sempre com paixão, com entusiasmo e com informação que ninguém conta para você. Valeu demais pela atenção. Lembra de compartilhar nos grupos de busologia aí, para a gente espalhar um conteúdo tão bacana como esse. Valeu demais. Fica ligado no AutoVideos em todas as redes sociais, Instagram, Telegram, Facebook, porque vem muito mais pela frente. Obrigado e um grande abraço. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma